Uau! Momento Olímpico! Aproveitando esse momento tão especial, onde a nossa desportista colocou o Brasil no primeiro lugar do pódio com a medalha de ouro, Beatriz Souza, nós vamos para a apresentação da nossa moeda do judô, peça muito especial. São moedas que atravessam fronteiras. Essa é a nossa moeda que pertence aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Moedas que atravessam fronteiras. Sempre atento quando você pegar essas moedas em circulação ao erro de confecção. Nós já apresentamos aqui a moeda do judô, que tem o disco real duas vezes. Você pode encontrar data marcadas, discos descentralizados, erros de confecção, faz com que as moedas ganhem forte mercado. Essa moeda já pertence ao hall da fama da família do real, pois ela é uma peça de baixa tiragem. Foram confeccionadas 20 milhões de unidades. Então nós vamos atualizar os valores sugestivos de catálogo. Em breve, catálogo 2025, vamos aguardar os valores atualizados. Eu acredito que essa moeda vai chegar em MBC de R$ 3 a R$ 4, pois ela tem gabarito para isso. Vamos conhecer valores sugestivos de catálogo. Os três estádios de conservação. Em MBC, muito bom estádio de conservação. Soberba, a nossa moeda que manteve 90% das características de confecção. E F&C, a moeda genuína no estado flor de cúmulo. Mas primeiramente, você que chegou no canal pela primeira vez e não me conhece, prazer. Meu nome é Wellington Henrique, do canal Wellington Novos Colecionadores. Sejam todos vocês bem-vindos. De acordo com o nosso catálogo, ele faz as seguintes sugestões de valores. R$ 2,00 para o estado de conservação MBC, muito bom estado de conservação. R$ 5,00 para a Soberba e R$ 12,00 para o estado genuíno flor de cúmulo. Sempre atento aos detalhes diferenciados. Você que chegou até aqui, obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança e sucesso a todos dentro do universo fantástico da Numismática. Obrigado pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Obrigado.